Mas vocês sabem que o carnaval é uma data em que o satanás usa para marcar as pessoas de forma profunda. E às vezes marca com marcas que duram por toda uma vida. Muitas meninas, muitos meninos saem de casa escondidos dos pais dizendo que vai para um lugar, vai para outro. E bebe pela primeira vez, experimenta drogas pela primeira vez. Começa numa vida bagunçada também pela primeira vez. E assim vai. E a gente precisa orar muito por isso. Por isso que acontece nesse período. E graças a Deus por aquilo que Deus tem nos dado, por aquilo que a gente tem vivido, por aquilo que Ele tem transformado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Ontem nós falamos um pouco sobre isso. Hoje vamos tentar um pouquinho mais. Mas numa perspectiva daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agradecer a Erika pelo pudim que ela trouxe. Outro dia de sobremesa. Aqui é um por todos. Pudim chega e atende todo mundo. Isaías 32 verso 8 e depois o 17 Mas o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos perseverar. por nobres atos por nobres atos perseverar. E no verso 17 diz o fruto da retidão será a paz e o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. Feche seus olhos permita que Deus permita que Deus permita que o Espírito Santo de Deus nessa noite estabeleça algo gere um fundamento na sua vida gere um fundamento eterno permita que o Espírito Santo nessa noite produz uma transformação permita que o Espírito Santo hoje comece a nos inundar com nobreza 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 e eu peço isso Pai amado desejo isso busco isso na minha vida sei que o Senhor estabeleceu esta casa para produzir isto na vida das pessoas que aqui frequenta sei que o Senhor estabeleceu a tua igreja sobre a face da terra para serem nobres eu sei que o Senhor criou o homem para a nobreza para uma vida de retidão e nós queremos buscar isso Pai toma minha vida eu dependo de ti eu dependo de ti Espírito Santo para avançar para falar uma palavra que seja eu preciso me ajude me socorra eu te peço em nome de Jesus em nome de Jesus amém e que bom começamos o mês de março na ceia do Senhor juntos e ontem na intercessão o apóstolo cristiano falou nós tivemos oportunidade de agradecer de uma forma muito intensa pelo mês de fevereiro o mês de fevereiro foi um mês interessante de algumas lutas de estabelecer algumas coisas foi um mês também de grandes vitórias grandes vitórias Deus nos estabeleceu Deus nos fez coisas tremendo então ontem nós tivemos a noite intercedendo e agradecendo e foi bom demais foi bom demais aquilo que aconteceu aqui ontem à noite quando nós falamos e cobramos a sua presença entendam bem nós entendemos a nossa limitação nós não temos autoridade de mando nós temos vínculo de amor e como eu sei o que Deus produz na intercessão é bom eu gostaria que viesse sobre todos como é bom se nós nos uníssemos em oração no mesmo ideal no mesmo objetivo para buscar para avançarmos aonde Deus quer nos levar você não está aqui por um acaso nós estamos numa guerra nós estamos avançando nós estamos avançando na área do inimigo nós estamos tomando território e a intercessão ajuda nisso então quando a gente fala essas coisas nós não precisamos ir com todo respeito de quórum para orar nós oramos em dois três quatro quarenta quatrocentos quatro mil o que for mas é bom para todos se nós pudéssemos estar juntos e mudando de assunto eu gosto muito do livro do profeta Isaías o que ele falou seiscentos anos antes de Cristo é uma realidade hoje presente na nossa vida esse texto que ele fala aqui no capítulo trinta e dois quando ele está falando dos reis ele está falando da natureza do poder disso tudo nós podemos olhar para isso aqui e ver isso hoje na pessoa de quem na pessoa de Jesus porque tudo que o profeta Isaías falou sobre Jesus já aconteceu o menino já nasceu tudo que foi projetado a cruz já aconteceu ele já foi levantado ele já foi desprezado pelos homens ele já foi humilhado ele já tomou sobre si as nossas enfermidades tudo aquilo que o profeta Isaías falou já aconteceu e continua sendo uma verdade para nós hoje porque nós estamos enxertados em Cristo Jesus quando eu falo que isto acontece na nossa vida hoje é porque eu estou e você está em Cristo Jesus isso é fundamental nós entendemos na nossa vida cristã isso é fundamental nós entendemos no nosso dia a dia isso é fundamental nós entendemos na nossa espiritualidade que nós estamos enxertados em Cristo Jesus há apenas uma vitória é vitória de Cristo e nela nós estamos porque ele venceu tudo que tinha que ser vencido não ficou nada para trás ele venceu o sistema ele venceu a dor ele venceu a morte ele venceu a humilhação ele venceu o satanás ele venceu tudo e junto nos levou diga eu estou em Cristo Jesus isso é fundamental na nossa vida isso a gente tem que acordar todo dia e falar eu estou em Cristo Jesus eu estou na vitória dele eu não tenho vitória eu estou com ele tudo que ele venceu eu venci tudo que ele conquistou eu conquistei toda a herança dele é minha também nós estamos encertados sobre todas as coisas situações e circunstâncias e eu gostaria muito que comigo nós pudéssemos viver o que o senhor tem para nós como igreja queria arrancar para isso o ano de 2013 foi um ano meu pessoal eu busquei eu quero ser nobre eu quero ter nobreza na minha vida eu quero ter nobreza de sentimentos eu quero ter nobreza de atitudes e caminhei nessa direção e eu creio que o senhor está liberando hoje sobre a igreja nesse novo tempo esta unção de nobreza está vindo sobre nós pergunto seu irmão você está preparado para um tempo de nobreza você está preparado para um tempo de nobreza você está preparado para um tempo para viver um novo tipo de sentimento você está preparado para ter um outro tipo de fala você está preparado para ter um outro tipo de palavra você está preparado para estabelecer um novo tipo de negócio ter uma outra condução você está preparado para ser um nobre na condução da sua casa dos seus filhos da sua família Deus está estabelecendo isso sobre as nossas vidas e eu quero viver isso eu gostaria que você desejasse por isso eu gostaria que você buscasse isso eu gostaria que você falasse eu quero todos os dias da minha vida eu quero viver com nobreza é uma nobreza cristã é uma nobreza que vem do rei dos reis é uma nobreza baseada na presença do Espírito Santo de Deus em nós não é uma nobreza porque você vai numa escola de reis e o versículo 8 diz que o nobre projeta coisas nobres projetar coisas nobres é produzir o reino de Deus é produzir justiça gozo e paz não tem jeito de você ser um nobre e não produzir justiça não tem jeito se nós que somos ministros não dermos não tivermos atitudes constantes de justiça a pessoa que vive um por todos é uma pessoa que projeta coisas nobres quando você começa a projetar a sua vida a favor de alguém você está produzindo algo nobre não tem jeito de você viver um por todos e não ter nobreza no seu coração coisas nobres nunca é para si nobreza nunca é para si nobreza sempre tem um sentido maior do que você ou maior do que eu nobreza é quando a sua vida tem um sentido maior do que eu sou hoje ou seja eu projeto algo muito maior na minha vida não serei conhecido por aquilo pela minha identidade mas por aquilo que eu sou capaz de produzir Jesus é conhecido pelo que por aquilo que ele produziu resgatou toda a humanidade resgatou toda a humanidade e a parte B desse versículo diz e por atos nobres persevera isso quer dizer que a força da sua vida está na nobreza quando você persevera nas coisas nobres quer dizer que a sua vida está na nobreza está nesses pensamentos está nesse estilo nessa condução e por isso persevera levante a sua mãozinha e diga Deus me formou para ser um rei um rei e um sacerdote Deus pensa no homem e trata o homem como um nobre Deus olha para o homem e vendo o homem um rei é interessante que quando a gente lê o livro de Stern e o rei manda a rainha aquela que seria a sua futura rainha se preparar por um ano ninguém vai diante do rei se não estiver preparado vou repetir ninguém vai diante do rei se não estiver preparado e nessa preparação o rei escolhe uma ela passou um ano aprendendo ela não só aprendeu a arrumar cabelo ela não só aprendeu a usar roupa ela não só aprendeu a usar um perfume ela aprendeu como se portar diante de um rei e quando ela vai diante do rei com todo esse comportamento o rei se apaixona por ela nós como igreja precisamos e eu sei que você já vão torcer o nariz pode ficar sossegado aprender a fazer o rei se apaixonar por nós ele já apaixonou ele já deu sua vida mas tudo isso é outra coisa isso ele fez e nós fomos no lote fomos no arrastão de Deus Deus falou na cruz que a abdôme do universo agora a intimidade desfrutar da sua presença ouvir dos seus planos ouvir do futuro ouvir dos seus projetos ser chamado para o seu governo é outra coisa muito diferente muito diferente e Deus te chamou para ser um rei e quem é um rei é um nobre e uma das coisas dessa igreja é tirar as pessoas da miséria não é miséria de dinheiro é miséria da sua mente é ensinar nobreza é ensinar comportamento é ensinar 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 ser marido ensinar ser esposo ensinar ser filho ensinar ser profissional ensinar o tempo todo é o papel da igreja tirar as pessoas da miséria nós latinos não sabemos o que significa a palavra nobre as referências que nós temos de nobreza é muito baixa a mãe do rei que esteve aqui era dona maria louca dom pedro era um devasso dom joão lá só queria dinheiro explorar o país e fora isso qual outro rei que nós conhecemos qual outro contato com realeza nós temos nenhum 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 nós não sabemos o que é ser uma pessoa nobre não sabemos vocês ficam tudo olhando para mim mas está bom porque hoje não quero arrancar nenhum aleluia não quero arrancar nenhum glória a Deus eu quero falar sobre isso e nós precisamos começar a aprender isso na nossa vida Jesus acima de tudo ele era um nobre Jesus acima de tudo ele tinha atitudes de nobreza se portava como um rei diante 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 de pilatos e diante de sacerdotes estava ali um rei puseram sobre a cabeça dele aqui está o rei dos judeus Jesus era um nobre era um nobre de sentimentos as suas atitudes eram de nobreza quando ele entra para defender aquela mulher que ia ser apedrejada ele agiu como um nobre ele primeiro olhou a figura de uma mulher sendo oprimida pelos homens e ele toma a defesa daquela mulher uma atitude nobre hoje os maridos tem atitudes nobres com as suas esposas tem nobreza na sua casa tem nobreza na condução da sua vida e é muitas vezes cristão muitas vezes o marido está mergulhado na mentira e a sua família vê vai produzir o que vai produzir o que nós não sabemos receber com nobreza às vezes nós agimos com nobreza com a vida das pessoas as pessoas se ofendem você cuidar da vida de uma da vida de uma pessoa às vezes a pessoa se ofende por que que a Suzana tem que ligar para a Lu Gomes saber como é que está a Lu e daí a Lu se ofende com a Suzana estou usando as figuras só porque não sabe receber com nobreza não sabe receber um favor não sabe receber um presente não sabe receber uma gentileza porque está distante da nossa vida somos que nem uns bicho louco correndo cada um para o seu canto e fazendo o que quer da sua vida precisamos aprender a receber com nobreza sentimentos nobres eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite nós não sabemos muitas vezes nós retribuímos o bem com o mal retribuímos o bem com o mal somos alvos de fidelidade e retribuímos e somos infiéis o resultado da retidão é a paz por isso que a gente vê às vezes nós conseguimos galgar alguns postos políticos às vezes a gente vê alguns irmãos deputados e chegam aonde chegam são bem votados mas as suas atitudes não tem nobreza os seus atos não diferem dos outros nós não sabemos o que é nobreza porque no nosso país o mal ele é recompensado nós achamos normal a corrupção nós achamos normal o roubo nós achamos normal não colocar as pessoas como quadrilha esses dias então ninguém nós não temos base para começar a construir uma geração de nobres a não ser na igreja a não ser na nossa casa os pais tem que ser nobres obrigado pelos amém mas eu vou repetir os pais tem que ter nobreza um pai que chama sua mulher de vagabunda na frente dos seus filhos não tem nobreza um homem que desfere um palavrão para sua esposa não tem nobreza todo mundo quietinho mas é verdade ou estou mentindo os homens fecham fecha os olhos os homens todos os homens de olhos fechados e as mulheres só fazem o sinalzinho com a cabeça se o que eu estou falando é verdade ou é mentira se for verdade vocês abaixam a cabeça os homens vão morrer de curiosidade mas é verdade isso e quando você e o resultado da retidão é a paz quando você é reto quando você é justo o resultado disso é a paz quando você é reto quando você é justo o resultado disso é a paz e Jesus fala duas coisas muito interessantes sobre isso Mateus 6 33 ele diz buscai primeiro o seu reino e a sua justiça não adianta buscar apenas o reino não adianta buscar apenas a religião você tem que buscar de Jesus o reino e a sua justiça e em Mateus 5 20 ele diz o padrão da justiça se a sua injustiça não exceder a de escribas de fariseus a justiça que nós pregamos ensinamos e temos que viver tem que ser acima disso tudo e ele diz de modo nenhum entrareis no reino ele não está dizendo que você não será salvo ele diz que você não entrará no reino que você não terá uma vida de justiça de gozo e de paz e por isso a gente vê um monte de gente na igreja atribulado porque está salvo mas não está no reino está salvo mas a sua vida não é de justiça está salvo mas a sua vida não é de nobreza mas estou salvo ser justo é respeitar a parte de cada um ser justo é respeitar a parte de cada um qual a grande dificuldade do mundo hoje a ganância o mundo produz água produz comida para que todos comam produz mas todos comem o mundo tem habitação suficiente para todo mundo sim mas nem todos tem porque não se recebe a sua parte o feito da retidão o fruto da retidão repousa insegurança para sempre o fruto o efeito da retidão repousa será repouso e segurança para sempre diga comigo segurança e repouso para sempre esse é o resultado esse é o efeito da retidão para sempre diga comigo para sempre e na verdade de tudo que eu estou falando essa palavrinha chave para sempre essa palavrinha ela mexe comigo essa palavrinha sempre ela tem uma força tremenda quando você vê o sentido dela o que significa o que o profeta está falando aqui o que Deus está falando para o seu povo o que Deus está falando para você Deus está falando para você repouso segurança para sempre repouso e segurança para sempre os nossos olhos passam por isso e a gente passa batido a palavrinha sempre quer dizer a toda hora a todo momento e em todo tempo obrigado pelo aleluia a palavrinha para sempre quer dizer constantemente continuamente sem cessar todo o tempo o passado o presente e o futuro a Bíblia traz a palavra sempre 374 vezes de forma direta sem falar nas formas indiretas ou seja aquilo que Deus tem para a sua vida que anda em retidão é para sempre é continuamente é sem cessar alcança o passado alcança o futuro e alcança o seu presente a palavra rentidão a nobreza produz isso quando nós buscamos nobreza nós estamos buscando segurança e repouso para sempre e quando a gente chega nessa posição e isto não é quando você está morto ele está falando isso para os vivos levanta a sua mão e diga amém ele está falando isso para os vivos você vai experimentar isso em vida você vai receber você vai receber isso em vida você vai chegar um tempo da sua vida você vai chegar um tempo da sua vida e que vai repousar e vai ter segurança e paz por toda a sua vida começa aqui e vaza até a eternidade começa aqui e vaza na eternidade começa aqui e vai para a eternidade os seus filhos vão desfrutar disso a sua família vai desfrutar dessa herança a sua família vai conviver com isto nós produziremos uma geração que a Lu falou ontem uma geração baseada nesses princípios de vida eles nasceram no mesmo país que eu nasci mas eles terão referência do que é ser nobre eles terão referência eles não vão conhecer outro rei nós não temos monarquia a corrupção não vai parar no país tão cedo mas os nossos a nossa geração os nossos filhos os nossos netos vão experimentar o que é retidão o que é segurança não deixe isso não veja isso como algo distante está tão perto de nós quando o anjo anuncia para Jesus lá em Lucas 1.33 ele diz o seu reino não terá fim isso quer dizer que o reino dele é para e nós estamos inseridos em quem vocês já esqueceram a primeira frase da pregação se o governo dele se o reino dele não tem fim e eu estou nele aonde eu vou estar o seu reinado não terá fim é interessante que você vê isso lá na na segunda carta no segundo livro do profeta Samuel capítulo 7 verso 13 ele fala fala para o Davi um reino para sempre um reino para sempre e quando chega em Jesus renova essa promessa e chega até nós nós temos um reino para sempre mas esse reino na sua vida não começa com você no caixão pelo amor de Deus entendo isso esse reino não vai chegar na sua vida o dia que eu pegar a alça do seu caixão e levar aqui vai um justo eternidade para ele é para sempre agora não é hoje esse reino é hoje é para desfrutar hoje é para viver hoje é para gozar hoje é para se alegrar hoje é para praticar justiça hoje não é depois é hoje e a ceia tem esse sentido esse é meu corpo é para vocês esse é meu corpo é para vocês esse é meu corpo recebe recebe esse é meu corpo pego o pão é para vocês é hoje mas nós queremos jogar tudo para o futuro sabe por que nós queremos o futuro porque nós não temos responsabilidade quando eu jogo as coisas para o futuro a responsabilidade deve ser minha mas eu tenho uma responsabilidade com essa geração e com a geração futura eu não posso fugir disso eu não quero que nada disso acontece quando eu tenho remorto eu quero viver isso quero produzir eu quero ver essa geração nessa casa chegando no governo chegando na ciência chegando na tv chegando em tudo com esse espírito sabendo o que é nobreza diga comigo eu nasci para ser nobre eu nasci para ser nobre diga isso forte para mim eu nasci para ser nobre vocês não nasceram para ser o que vocês são eu não nasci para ser o que sou eu nasci para ser nobre eu nasci para estar entre os reis eu nasci para estar entre os sacerdotes é esse o papel da igreja Deus nos chamou para isso Deus nos criou para isto aleluia quantas vezes o senhor diz isso para vir para sempre leia os salmos você vai ver as promessas para sempre para sempre o meu amor dura para sempre a minha misericórdia para sempre o tempo todo ele está falando que ele é nosso o tempo todo que ele não tem fim isso não acaba isso não é para duas horas de culto isso não é para uma semana de convertido isso não é para se converter hoje e sai daqui amanhã já está fazendo tudo diferente sai daqui com o espírito de nobreza olha para a sua família olha para o seu trabalho olha para tudo com o espírito de nobreza eu quero deixar bem claro e fixado em nossos corações que esse conceito que esse conceito esse fundamento diga comigo o efeito o resultado da retidão será repouso e segurança para sempre satanás não andou em retidão perdeu Jesus andou em retidão ganhou saúl não andou em retidão perdeu daí davi andou em retidão um trono para sempre você pode escolher aonde você quer andar a escolha é sua você tem o tempo todo diante de você justiça ou injustiça para você andar em retidão você não precisa de nada levante a sua mãozinha diga para andar em retidão eu não preciso de nada você não precisa ser bonito ah eu não faço isso porque eu não sou bonito eu entrego não precisa andar em retidão você pode ser feio como você pode ser bonito também para andar em retidão você pode ser gordo como tem muita gente gorda mas você pode andar em retidão sendo magro para andar em retidão você pode ser rico mas pode ser pobre também não exige nada retidão é algo que Deus traz dentro de nós e a gente vai viver isso agora em função disso você vai prosperar você quer prosperar? você quer prosperar? anda em retidão retidão é não falar mal é não julgar você sabe tudo basta um coração reto basta um coração reto essa nobreza já está em nós ela habita em nós é o Espírito Santo falta você começar a ativar e viver isso você começar a dar crédito começar a desistir do pecado começar a desistir da injustiça começar a desistir da aflação começar a desistir desista, desista esses dias uma menina falou uma besteira vem aqui no gabinete não é nem daqui eu falei para ela agora você vai ouvir a verdade de quem viveu daí ouviu termina quero pedir perdão para que passar isso? por que que não guarda a sua língua? por que não fecha a sua boca? por que não usa a sua língua apenas para abençoar e edificar a vida das pessoas? só fazer isso você vai ver que maravilha vai ser a sua vida como vai ser bom eu encontrar com a sua ô Suzana tudo bem? tudo bem apóstolo como é que vai? tudo bom olha eu encontrei a Paula Bila e ela falou que o senhor é uma graça de apóstolo que ela frequenta a igreja que ela gosta muito o que que eu faço? abençoa a Paula Bila eu encontro com a Cheilinha ô Cheilinha quanto tempo? tudo bem? olha eu encontrei a Paula Bila ela falou que está tão contente com a igreja que Deus está produzindo coisas na vida o que que eu faço? vem e abençoa a vida da Paula Bila a medida que a sua boca vem se transformando em palavras proféticas de bênção sobre a vida das pessoas você vai prosperando você vai prosperando as coisas vão mudando na sua vida porque Deus está impedido por você mesmo de te abençoar espanta as palavras chulas da sua boca tem gente que fica teclando na internet casada solteira não é teclada é internet e que fala coisas e que escreve coisas que a pessoa do outro lado fala é um devasso é uma devassa e na verdade é uma filha de Deus é um filho de Deus que está sentado aqui na igreja produz isso silêncio muda nobreza põe a mão sobre o Samuel e diga Samuel você vai nascer para ser nobre você foi gerado para ser nobre faça isso sobre os seus filhos impõe a mão sobre os seus filhos diga filho você nasceu para ser o nobre filha você nasceu para ter nobre mas ensina não é só falar só falar não resolve nada e para a gente e para a gente encerrar que é uma coisa que nos tira da nobreza é o cansaço é o cansaço é isso aí ela recebeu é o Miguel eu tenho ouvido esses dias e tenho falado só é a palavra cansaço quem que está cansado isso e o cansaço tem uma razão de ser eu vou falar para vocês e essa palavrinha estava povoando a minha cabeça assim com uma frequência que eu falei isso não está bom acho que eu falei com a Fernanda e falei com a Leila falei essa palavrinha está povoando a minha cabeça isso não está bom isso não me agrada e daí as pessoas aí começam a reforçar isso para a gente nossa pastor o senhor está cansado eu já tenho os olhos pequenos mas o senhor está cansado e isso começou a a vir e ela vai povoando a minha mente a mente das pessoas e eu quero deixar uma definição sobre isso quando por uma ou várias razões fazer uma tarefa em muito mais tempo do que o previsto produz cansaço desgaste e fadiga quando uma tarefa que eu tenho que fazer em 30 dias ela ultrapassa os 30 e eu faço com 90 o Maurício acabou de terminar a casa agora atrasou? quanto tempo? quanto? seis meses aqui na igreja vai fazer algumas coisas não dá certo de primeira o tempo avança produz cansaço a gente perde perde o tempo e quando isso acontece começamos a perder de vista a herança que Deus nos deu em Cristo a função do diabo é no tirar da nossa vista de fazer deixar de ser visível aquilo que Deus nos deu por herança vocês entenderam o que eu estou falando? se não entendeu eu repito quando você demora muito para entregar um trabalho para fazer alguma coisa cumprir uma missão isso começa a produzir cansaço desastre e fadiga e quando isso começa a acontecer você começa a perder de vista a promessa e herança de Deus que está sobre a sua vida você começa a passar para a força do seu braço e por isso nos cansamos tanto quando nós perdemos o prazo e aqui entra a excelência aqui nós temos que começar a aprender com a excelência aqui a gente tem que começar a aprender a nobreza e praticar justiça e retidão porque isso é uma arma de satanás contra as nossas vidas que nos faz endividar que rouba o nosso lucro que leva o resultado então nessa noite vamos limpar nossa mente nessa ceia do cansaço amém vamos trazer a mesa da ceia e eu quero orar por isso hoje quando a pessoa fala pra você eu vou te pagar em 60 dias chega em 60 e não recebe vai pra 90 120 seu lucro foi embora vamos ficar em pé vamos nos aproximar aleluia meus amados da internet um beijo um beijo pra vocês que Deus possa te abençoar que Deus possa hoje trazer esse manto de nobreza sobre a sua vida que você possa começar a manifestar isso nas suas atitudes no seu lar no seu trabalho e amanhã nós estaremos juntos novamente a partir das 20 horas em nome de Jesus amém amém Obrigado.